Então eu não estou forçando o texto, eu estou dissertando o texto E o texto está dizendo, quem é a geração eleita não tem inveja E deixa eu lhe explicar, inveja não é querer ter o que você tem, por quê? Porque a pessoa invejosa às vezes tem mais do que você tem Vamos provar? Vamos lá Acabe e vê a vinha de Nabote A vinha de Nabote comparada às vinhas de Acabe, irmão, era uma coisinha assim É tipo dois reais para uma nota de cem Mas o problema é que o invejoso, ele não quer o que você tem Ele quer ser o que você é Pastor, explique Acabe queria ser portador da herança E a herança ali falava de algo muito maior do que produção Muito maior do que horta E a birra do invejoso É que ele tem mais do que você Ele possui mais do que você Ele é até assim mais bonito do que você Mas não consegue ser você, irmão, não consegue Palavra de cabada Pode ver, der na mão de qualquer um Mas quando cai na sua, já vai e entra Aí alguém diz, mas eu não sei o que é que ela faz Que quando ela vai dar certo Quando ele vai dar certo Quando ele entra, cresce Quando bota a mão, prospera Eu vou explicar Geração eleita não fica devendo nada a ninguém Porque o pai paga a conta Pegue na mão de alguém que já deu glória Aproveita pra ver se tá usando o creme da Natura Ou da Rinodê Aperta E diga, faz a tua parte que Deus vai lhe honrar Faz a tua parte que Deus vai lhe honrar